Cabelos elásticos, danificados, incontroláveis, rebeldes, saiba tudo sobre o tratamento com cisteína. Você já deve ter ouvido falar sobre a escova de carboxisteína. Escova ou progressiva de carboxisteína é uma química não trata e desgasta. Se você já viu o nosso vídeo sobre butox, butox e progressiva, você vai entender que qualquer produto que vá mexer com a estrutura física do seu cabelo, ele vai desgastar o fio e não tratar. O tratamento de cisteína, ele é diferente. Ele é muito parecido com a selagem. Nós já falamos também aqui sobre a selagem, que usa queratina e chapinha. Só que a cisteína, por conta das suas características, ela é mais segura para o cabelo. O tratamento com cisteína vai socorrer o seu cabelo, garantir que ele se recupere e fique lindo novamente. Para começar, o que nós precisamos saber? O que é cisteína? A cisteína é um aminoácido que faz parte da proteína capilar. Quando aplicada ao cabelo, ela atua juntamente com a proteína já existente. Serve para amaciar e recuperar o fio. Nós já falamos sobre os aminoácidos aqui no canal e a importância deles na recuperação dos nossos fios. A cisteína consegue penetrar facilmente o interior da haste capilar para nutrir e condicionar profundamente. Fim de melhorar sua resistência geral. Ela consegue suavizar o frizz com facilidade. Além disso, forma o escudo protetor do fio e consegue proteger de danos futuros e que fortalece e suaviza o cabelo. Consegue adicionar brilho ao cabelo opaco e ajuda a eliminar o ressecamento excessivo. Por fazer parte do grupo da queratina, ela é uma reconstrução. É temporário, é livre de produtos químicos nocivos, é seguro para fazer até mesmo em crianças de 12 anos de idade e pode ser feito em casa. Como toda reconstrução, com as lavagens ele vai se perdendo. Precisa ser reposto. Quem pode fazer o tratamento com cisteína? Como falamos, é recomendado para cabelos opacos, danificados pelo uso constante de químicas. Se o seu cabelo está desnaturado, elástico e sem vida, o tratamento com cisteína é um caminho para você. Por conseguir alinhar as cutículas, ele promove a redução do volume. Por isso, no caso de cabelos com pouco volume, você deve considerar se vale a pena ou não, pois ele pode diminuir ainda mais o volume. Ele vai deixar o fio mais liso, mais suave ao toque. Com isso, ele reduz a aspereza. Essa sensação de redução de aspereza dá a sensação de que perdeu volume, ainda mais volume. A recomendação dos especialistas é que, como parte do tratamento, você deve usar xampus e condicionadores que também contenham o mesmo aminoácido, que contenham a cisteína. Você deve fazer o uso de soro de aminoácido para prolongar a adesão desse aminoácido a frio. Outras precauções que você deve tomar é evitar o uso de sulfatos, xampus com sulfatos, pois ele vai promover a retirada mais rápida do aminoácido que foi aderido ao fio. Onde encontrar? Você pode comprar fórmulas existentes. Existem fórmulas prontas que você pode comprar. Soro, xampu e condicionadores com o produto. Pode mandar manipular. E para a sua surpresa, o velho conhecido Glicopan Pet tem a cisteína. Por isso que muitas pessoas que fazem uso do Glicopan Pet afirmam ter muitos resultados na recuperação do fio. Produtos comprados você deve usar a recomendação do fabricante. Produtos manipulados, ou no caso do Glicopan Pet, você deve fazer o uso da seguinte maneira. Lave suavemente e deixe secar para que o excesso de água saia do seu fio. Aplique o produto e deixe agir por pelo menos 20 minutos. Em seguida, aplique uma máscara para condicionamento mais profundo e deixe agir por mais 20 minutos. Eu já usei o Glicopan Pet para o meu cabelo e realmente funciona. Recupera mesmo. Toda a recomendação nossa é quando você vai usar um produto novo. Faça teste de alergia para ver se você não tem nenhuma alergia. Aplique sempre. Comece aplicando com poucas quantidades. Você testar o seu cabelo. E assim você vai conseguir corrigir os desgastes, as necessidades do seu fio de maneira personalizada. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. Se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário. Obrigada por estar com a gente e até a próxima.